Ninguém negocia no bar o preço da cerveja, a dose do uísque, ah, mas vende mais barato pra mim, ninguém negocia. E é taxado altamente, os impostos sobre álcool e cigarro são altíssimos, e mesmo assim as pessoas gastam dinheiro pra acabar com a sua saúde. É interessante isso. E depois gastam mais dinheiro ainda pra tentar recuperar a saúde que perdeu num momento que, às vezes, dá tempo e às vezes já é tarde demais. Eu vejo muito isso. As pessoas gastam tempo, perdem tempo com elas, perdem saúde, perdem tempo de qualidade de vida com a família, e aí chegam no consultório ou no acompanhamento terapêutico, às vezes não querem pagar pelo serviço. Aí eu creio no domingo social, pra justamente não ter desculpa, né? Tanto que você atende junto comigo também. Então no domingo social a gente atende de graça, 100%. Então você que precisa de terapia, ah, que não tem dinheiro, vai no domingo social, que a gente atende de forma gratuita no domingo social. Então eu e a Leninha, a gente atende todas as classes sociais. Rico, pobre, famoso, anônimo. Não, ele mora.